A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, em mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar, desde já, dê seu like, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê seu comentário, fale de que cidade você está, é onde a gente está te alcançando. Quanto mais você faz isso, mais que o YouTube divulga para as outras pessoas, para que elas possam ser edificadas. Hoje eu gostaria de falar sobre o calcanhar do Messias. Eu gostaria de ler Gênesis capítulo 3 e o versículo 15 que diz assim Longe de mim. Desfazer muitas interpretações que existem longe de mim, não tenho essa pretensão, não sou dono da verdade, mas eu gostaria de falar dentro de uma ótica. Quando Deus vai sentenciar a serpente, que é a figura do diabo, ele vai dizer que ia pôr inimizade entre a serpente e a mulher. E na Bíblia a mulher é a figura da igreja. E diz que a semente, a semente dessa mulher, né? E também ia ter inimizade com a serpente, que esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E eu gosto de trazer dentro dessa visão, calcanhar aqui é uma geração. Porque nós somos corpo e tem mão, tem dedo, tem olho e no corpo tem calcanhar. E se você olhar quando você vai pisar, o calcanhar é o primeiro que toca no chão para que o pé entre e o corpo se movimente. É uma geração, está falando aqui, calcanhar do Messias. Só que a serpente ia ferir esse calcanhar, ia ferir essa geração. E que ferida é essa? Só tem uma coisa capaz de ferir esse calcanhar, que é o corpo de Cristo. Não é perseguição. Perseguição não nos fere, perseguição nos fortalece. Não é a tribulação, tribulação nos fortalece. É a inversão de valores que está acontecendo nessa geração. Filho não respeita pai. Casamentos se diluindo. Não tem casamento, os casamentos não estão mais solidificados. Adutério. Homossexualismo. Lesbianismo. Ativismo. Ativismo. Corrupção. Toda essa inversão de valores está ferindo essa geração. Calcanhar do Messias. Não tem nada mais que fere o corpo de Cristo do que essa inversão de valores quando ele vem entrando dentro de nós. Dentro das igrejas. O maior índice de divórcio é no meio cristão. E a serpente engentou o seu veneno. Mas tem uma geração, o calcanhar do Messias, que vai esmagar a cabeça. Cabeça aqui não é cabeça literal, é autoridade. Cabeça aqui é poder. E essa geração vai esmagar o poder desse sistema de Satanás. Vai esmagar essa autoridade satânica que ele tem instituído em algumas igrejas, na política, nas escolas, nas cidades. Porque tem uma geração que Deus vai preparar. Que Deus vai revestir de poder e autoridade para esmagar a cabeça de serpente e escorpião. E essa geração é a nossa, você que está me assistindo. Talvez você também está ferido. Você olha para essa inversão de valores e fala, meu Deus, onde nós vamos chegar? Você olha para toda essa inversão de valores no meio cristão. Lá fora, no meio político, você fala, meu Deus, olha como está caminhando as coisas. Você também está ferido no calcanhar. Porque você faz parte do calcanhar do Messias. Você faz parte dessa geração. Então eu quero desafiar você. Eu quero aqui confrontar você a se levantar, a se posicionar. Não fique se vitimizando, não. Não fique só olhando o que eles estão fazendo de errado. Vamos nos posicionar para fazer o que é certo, para fazer o que é direito, para fazer o que é justo. Porque somos nós, essa geração calcanhar do Messias, que vai esmagar esse sistema. Que vai destruir esse poder maligno. E nós vamos vencer. Paulo diz, muitos correm, mas só um chega. Muitos falam de muitos membros, mas só chega um que é o corpo de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo. Ei, não critique o corpo de Cristo, você faz parte dele. Então, se posicione, porque Deus vai te levantar como o calcanhar do Messias, para esmagar esse sistema. Amém? Se essa palavra fez sentido para você, deixe seu comentário. Compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho